Olá, meu terceiro ano Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês. Arrumar calça, sarmosa para esse terceiro ano, que vocês merecem o melhor de Pró-Maria. E aí, já foram lá no YouTube? Já curtiram os nossos vídeos? Já comentaram? Já compartilharam? Aí, gente, compartilha, porque conhecimento é sempre bom, né? E Pró-Maria traz umas dicas bem bacanas para vocês. Hoje, na nossa aula, vai ter uma coisa que vocês gostam bastante. O pessoal que está nos assistindo aí no canal 10.2, chama aí quem está em casa e fala aí, Eita, Pró-Maria já está na TV! Porque o show de conhecimento para vocês já vai começar. Olha, deixa essa preguiça de lado, bota para bem longe de vocês, para bem longe. E vem com a Pró, porque agora vai tudo desenrolar da melhor forma possível. Caderninho já está aí? Lápis, borracha, aquela garrafinha de água, já dela aquela espreguiçada, a Pró acabou de dizer. Preguiça bem longe de nossa aula, né? Porque aqui, esse terceiro ano, é bem animado e tal. Juntinho, sempre lado a lado, bem juntinho aqui com Pró-Maria. Pró-Maria já acorda assim, ó, na vibe, na pegada para vocês. E se Pró-Maria acorda assim animada, cadê a animação de vocês? Bora lá, quero animação! Porque hoje, né, mais uma aula, a Pró vai colocar aqui o slide para vocês. Eita, Pró! A Pró colocou o slide, está voltando. Corre, 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 corre. Cheguei! Colocar o slide para vocês. E a nossa temática de hoje, ó, continuando com esse assunto maravilhoso, gostoso, né? Brinquedos industrializados e recicláveis. Nossa aula de número 73, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Ah, gente, a aula de matemática é massa demais! Eu adoro, na verdade, eu sou meio que suspeita para falar. Afinal de contas, a Pró-Maria gosta aqui, né, de todas as aulas, de todas as áreas de conhecimento. Bom, e vamos falar aqui hoje de brinquedos industrializados. Falamos aqui de brinquedos antigos e agora... Bom, o que é um brinquedo industrializado? São esses brinquedos que eles são o quê? Produzidos em indústrias, em fábricas. Bom, brinquedo reciclável? Como assim um brinquedo reciclável? Hum, o que será que é esse brinquedo aí reciclável? Quando a gente fez a peteca, lembra? Que a Pró utilizou o saco, que a Pró falou, olha, gasto zero. Será que aquele brinquedo era um brinquedo reciclável ou reutilizamos algumas coisas? Vamos falar sobre isso aqui. Vem com a Pró porque agora é show! Bom, nem sempre, né, tínhamos aí as indústrias, né? Obviamente, assim como várias coisas da humanidade aí no mundo inteiro, os brinquedos também eles foram o quê? Olha, evoluindo. E a criatividade, essa danada que a Pró fala com vocês o tempo inteiro, a criatividade aí dos inventores, essas pessoas que inventaram aí, né, esses brinquedos, inventores de brinquedos, né? Troncos, pedras, bambu, palha, louça, vidro, areia. Uma infinidade, gente, de materiais foi utilizada para levar alegria, né? Desafios e um universo aí de fantasias para crianças de todas as épocas. Louça, Pró, como assim? É, tinham as bonecas que o rostinho delas era de louça. Inclusive, eu tive uma e aí você tinha que ter o máximo de cuidado para não quebrar essas bonecas. E aí tem aqueles joguinhos de jantar que são de louça, vidro. Pois é, tem brinquedos aí mais antigos, né, que utilizavam esses materiais, tá? Bom, a escolha do material para a confecção do brinquedo segue uma regra fundamental, que é a segurança. Então, hoje, né, no nosso momento atual, os brinquedos, eles seguem aí regras de segurança com relação à tinta. Então, você não vai ter um brinquedo de vidro, porque a gente sabe que se cair e quebrar, né, esse brinquedo, ele pode machucar uma criança. Então, os brinquedos hoje, eles são pensados principalmente no quê? Na segurança dessas crianças, de vocês, na verdade. Então, né, tudo o que é feito, então, se vocês olharem, existem aí várias regras de segurança. Inclusive, as embalagens trazem lá, né, a indicação por idade. Fala-se com tem peça pequena, tudo direitinho, justamente para garantir aí a segurança de vocês, né? Então, vamos seguindo. Bom, a fabricação para uso domiciliar. O que é uso domiciliar? Uso no domicílio, uso na sua casa. Bom, antigamente, o comércio não estava, gente, tão desenvolvido. As produções, em geral, eram voltadas para uso próprio, assim como os brinquedos, né? Então, os brinquedos, eles eram o quê? Para uso ali dentro da casa. Então, alguém que fazia uma boneca, alguém que fazia um boneco, um cavalinho ali. Então, tudo era muito restrito à casa daquela pessoa. Então, eram feitos aqueles brinquedos para aquelas crianças que moravam ali. Bom, e a única finalidade deles, de fato, era justamente essa, a de ser utilizada ali dentro da própria casa. Então, essa fabricação era para uso domiciliar. Mas tem sempre alguém que olha, hum, poxa, desse brinquedo faz para minha filha? Faz para o meu filho? Poxa, faz para o meu sobrinho, eu sei que ele vai amar. Ai, faz para o meu neto. E aí, as coisas começam a ir a tomar uma outra, né? Uma outra dimensão, uma outra proporção. Porque as pessoas começam, o quê? A produzir esses brinquedos. Então, quando alguém diz, olha, poxa, gostei dessa peteca. Faz aí para mim? E aí, você faz. E aí, chega uma outra criança, ah, faz. Ah, chega mais uma. Ah, poxa, eu vou vender. E aí? Você quer uma peteca? Porque assim, você está gastando para fazer. Então, que tal, né? Vou começar a comercializar aqui. Ou seja, a vender este brinquedo. E aí, começa a fabricação para o comércio. Ó, que bacana, gente. E muitos artesões se voltaram para a produção de brinquedos com o intuito de obter lucro com a sua venda. Imagine só. E aí, né? Olha só, vamos dar exemplo da peteca. Gastei ali algum material e começam a vender. Aí, você começa a vender só para poder comprar o material. Mas aí, você percebe que a galera está gostando. Aí, você começa a vender para fazer o quê? Ó, lucrar. Pois é. E traz, traz. Tais produções eram feitas manualmente. A PRO, quando fez a peteca, ela foi lá, né? Colocou na mesa e fez o quê? Manualmente. Ela foi construindo ali a peteca. Não é isso? Bom, e aí, você não tinha o auxílio de máquinas, né? E aí, obviamente, quando você não tem auxílio de máquina, você vai levar o quê? Mais tempo. Por exemplo, a boneca da PRO, Josefina, ela que fez. Eu fui lá, costurei, mas eu utilizei a máquina de costura. Se eu fosse fazer Josefina na mão, eu ia levar muito mais tempo. Então, ó, esse trabalho manual, esse trabalho artesanal, ele leva muito mais tempo, né? E aí, quando você começa a utilizar máquinas que vão produzir, obviamente, né? Você consegue fazer mais e menos tempo. É o que é bem comum aí no nosso momento aí atual. Fabricação industrial. Com a chegada da indústria, as produções caseiras tiveram uma baixa. Por quê? Vamos olhar aqui esse brinquedo. Se um artesão, né? Se a Pró Maria resolvesse aí fazer um brinquedo desse. Obviamente, eu passaria aí, no mínimo, uns três dias fazendo detalhe. E aí, você iria gastar muito. Por quê, né? O tecido, ele não é vendido centímetros. Ah, não, dez centímetros, que é só um pedaço. Não. Você precisa comprar meio metro, coisas do tipo. Então, tudo isso aí, na verdade, né? O gasto aumenta, o tempo que você precisa aí aumenta. Mas, quando você vai para a indústria, elas produzem vários bonecos desse aí, por exemplo, em um único dia. E aí, por isso, as pessoas começam a parar de produzir em casa, porque ficava mais caro. E as pessoas não queriam, na verdade, pagar mais caro, na maioria das vezes, por esse produto. E aí, essa produção que era feita em casa, ela começa a dar espaço aí a essa produção que é bem maior aí, né? Que é feita pelas fábricas. Mas tem um detalhe. Josefina é uma boneca que a Pró fez, não é isso? Com os cuidados. Vocês vão conhecer Josefina, não é? Não se preocupem, não. E aí, a Pró fez com todo cuidado, com todo amor, Josefina. No entanto, né? No entanto, se Josefina fosse feita na indústria, em uma fábrica, existiriam várias. Só que quem fez Josefina? Pró Maria. Então, igual a Josefina, tem alguma? Porque cada detalhe ali, fui eu que fiz manualmente. Então, essa é a diferença da fabricação artesanal para a que é a fabricação doméstica e para a industrial, né? Então, vamos seguindo aqui a nossa aula. Bom, 90%, ou seja, a cada 100, 90 de todos os brinquedos no mundo, gente, são feitos de materiais plásticos. É só você dar uma olhadinha aí nos brinquedos da sua casa. Eles são o quê? Na maioria, o quê? Plástico, né? E o plástico é um dos maiores poluentes dos oceanos, né? Seja aí com canudinho, seja com embalagem de um salgadinho, com a fitinha do biscoito. É justamente esse plástico aí que é o maior poluente dos oceanos. E desempenha um considerável papel na crise socioambiental do planeta. Ou seja, é tanto plástico que a gente utiliza de embalagem, de sacola, de canudo, que isso aí está gerando tanto lixo, tanto lixo, que estamos aí vivendo em um período de crise ambiental. E que a gente precisa começar a repensar o uso do canudo, essas embalagens. Será que se fosse de papel, né? Que se deteriora aí mais rápido e vamos ver isso daqui a pouco. Não seria melhor? Será que a gente precisa de fato de tanta sacola plástica? Será que a gente não poderia reutilizar aí uma sacola? Comprar aquelas sacolas reutilizáveis que você pode levar para o mercado ao invés de estar sempre utilizando sacola e sacola plástica, né? Então vamos seguindo aqui. O plástico, gente, é um dos maiores poluentes dos oceanos, né? E aí a gente acabou de ver, acabou repetindo aqui esse slide, mas a prova vai passar, é importante, é tão importante que ela esqueceu de tirar. E acabou, ela colocou em um só e acabou esquecendo de tirar. Bom, então vamos aqui. A prova falou aí sobre o tempo de decomposição, que inclusive alguns materiais, né? Algumas embalagens, elas poderiam ser substituídas, por exemplo, por embalagem de papel. O pão, por exemplo, várias padarias estão utilizando aí, né? O saco de papel. Não é que o saco de papel, né? Ele não vá poluir o meio ambiente, ele polui também. Mas o papel, ele leva o quê? Menos tempo para se decompor. É só a gente dar uma olhada aí, né? Nesse tempo de composição de alguns materiais usados aí na fabricação de brinquedos. Por exemplo, o papel, ele vai levar de três a seis meses. O pano, né? O tecido, ele pode levar de seis meses a um ano. Isso aí vai depender do material que é feito aquele tecido, né? A madeira pintada. Por que tem escrito madeira pintada? Porque dificilmente a gente vai encontrar um brinquedo aí, dificilmente, né? Mas não quer dizer que a gente não vai encontrar. Que a gente vai encontrar uma madeira, né? Que não foi aí pintada, né? Bom, nylon, mais de 20 anos, né? Imagine só, mais de 20 anos. Vocês estão com que idade aí? Imagine só o material de um brinquedo de vocês demorar aí mais de 20 anos para se decompor, para se deteriorar na natureza. Metal, gente. Mais de 100 anos. Tipo, os carrinhos aí, né? Da Hot Wheels. Mais de 100 anos para um carrinho daquele se decompor na natureza. E aí a gente tem o quê? O alumínio, que é mais de 200 anos. A gente nem vai estar aqui para contar a história. Plástico, né? Lembra que a Pró falou que o plástico é o quê? O mais utilizado. Ou seja, mais de 400 anos. O vidro, gente. Vidro, mais de 1.000 anos. Hoje, gente, praticamente só brinquedos antigos mesmo aí que utilizam o vidro. Na maioria das vezes se usa o acrílico, né? O vidro não se usa mais por uma questão de segurança, mas nos brinquedos antigos o vidro ainda estava aí presente. Imagine só, né? Um brinquedo de, tipo, 100 anos atrás e que ele só vai se decompor, esse vidro só vai se decompor com o quê? Com mais de 1.000 anos, né? Borracha é indeterminado. Por quê, né? Porque depende muito da composição aí dessa borracha. Se é silicone, qual tipo de borracha. O tempo para ele se decompor na natureza. Lembrando a vocês, né? Chegando aí na internet, vocês podem encontrar dados diferentes, né? O vidro é que está como indeterminado ou que não se decompõe. Isso depende muito, né? Do site. Isso vai depender muito da pessoa que fez aí a pesquisa. E aí a Pró traz essa imagem para vocês, né? Que é o símbolo aí, né? Da reciclagem. Reduzir, reutilizar e reciclar. São os três R's. Você reduz, o que é reduzir? Você reutiliza, sabe o que é reutilizar? Você recicla? Pois é. Cada uma dessas palavrinhas aí, dessas palavrinhas, tem um significado. E vamos aprender sobre esses três R's agora. Primeiro vamos falar sobre reduzir. Como o próprio nome já diz, o que é reduzir? Reduzir é diminuir. Então, quando falamos em reduzir, estamos nos referindo ao ato de diminuir o lixo. E também a emissão de poluentes através de um consumo mais consciente. Ó, sustentabilidade. Poupando também os recursos naturais. Então, olha, quando a gente reduz o consumo, quando a Pró falou, vamos reduzir esse consumo de sacola plástica. Então, a gente também vai reduzir o que? O lixo. E a gente vai ter um consumo consciente, que é a nossa sustentabilidade. É você consumir só o que você precisa, sem precisar desse acúmulo aí dentro da casa. Bom, reutilizar. A ação, gente, de reutilizar um produto é poder dar uma nova utilidade para algo que normalmente seria jogado fora. Então, né, quando a Pró fez a peteca aqui, nossa amiga, a peteca, a Pró reutilizou materiais que poderiam ser jogado fora. Então, não vamos jogar fora, não. Vamos reutilizar. E assim a gente faz o tempo inteiro aqui nas nossas aulas. A gente está sempre reutilizando. Seja o verso da folha, seja uma sacola plástica, né? Seja um pedaço de papelão. O importante é estar sempre o quê? Reutilizando para a gente também diminuir essa quantidade de lixo. Olha só o que diz aí. Assim, evitamos que um lixo, ele seja produzido e que também outro produto seja comprado. Então, ao invés de comprarmos uma peteca, fizemos a nossa peteca. Esse poteca tem aquele prazer maravilhoso de você dizer, não, fui eu que fiz. Eu amo, gente, essa frase. Quando alguém vê alguma coisa, tipo, ah, que laço lindo. Ai, desculpa, foi eu que fiz. Fico até emocionada. Amo dizer que eu fiz alguma coisa. E eu acredito que a maioria de vocês também sintam esse prazer. Não é isso? Então, né? Você acaba reduzindo aí o descarte e o consumo de materiais. E isso é muito bacana. Reciclar, que já é diferente aí de reutilizar. Reciclar. Bom, vamos pensar aqui. Reciclar, gente, é promover uma reciclagem, né? É a transformação de um produto que não pode mais ser utilizado em um novo produto ou matéria-prima. As latinhas aí que são catadas em show, elas são recicladas e viram aí outros produtos, outras coisas. Então, reciclar é você transformar. Se eu não transformo aquilo, eu só reutilizo, eu dou uma nova roupagem, né? É diferente. Então, reutilizar é diferente de reciclar. Então, eu posso reciclar papel. Posso fazer aí uma outra folha de papel, uma cartolina, que não vai ser como aquele. Então, eu vou ter um novo produto. Então, eu posso pegar as tampilhas, as tampas de garrafa pet e produzir aí um novo produto. Não é isso? Pronto. Então, vamos aqui. A gente já mostrou aqui para vocês a diferença entre reciclar e reutilizar. Bom, mas brincar, gente, não significa, e é importante que vocês compreendam isso, que brincar não é abarrotar o quarto com brinquedos ou artigos industrializados. Isso não é brincar. Chegar lá até aquele mundaréu de brinquedo, por quê? A gente pode brincar e se divertir com coisas muito simples e até, na verdade, com coisas... Não é nem brinquedo. Vou riscar aqui o chão, vou fazer uma amarelinha. Vou pegar a corda aqui e vou fazer, vou pular a corda. Eu, ó, encaifei com essa ideia dessa corda e vou botar as bonitas para pular em corda. Não se preocupem. A diversão, muitas vezes, está mais no fazer, no investigar e descobrir como as coisas funcionam. Esse mãos na massa que a Pro está sempre trazendo aqui para vocês. Vamos produzir, vamos fazer, vamos construir. Então, isso aí é muito prazeroso. Então, aquele... Ai, fui eu que fiz. Olha, eu que fiz. Essa sensação é maravilhosa. E isso não tem nada a ver com a quantidade de brinquedos que a gente tem. E, principalmente, não tem nada a ver com o valor do brinquedo. Né? Não importa. O brinquedo custou caro. Ai, custou barato. O importante, na verdade, é a diversão. E vocês sabem do que a Pro está falando. Pois é, utilizando materiais simples, como embalagens, resíduos recicláveis, podemos criar brinquedos que, além de divertir, ensinam as crianças a importância de aproveitar e reinventar o que consumimos. Olha só, eu posso reinventar e aproveitar isso aí que a gente está o quê? Consumindo. Olha só isso aí. São garrafas PET e argolas feitas aí com durex, né? E aí ele vai o quê? Você jogando essas argolas, né? Verde, azul, da cor que está essas garrafas. E aí você pode, inclusive, criar as regras do seu próprio jogo, né? Bom, além de estimular a criatividade, né? Ajuda a aprender que tudo tem seu valor e repensar a ideia de jogar fora. Será que eu tenho que, de fato, jogar tudo fora? Será que, tipo, aquele vazinho, além de detergente, depois de bem lavadinho, né? Não pode virar esse foguete aí que a gente está vendo na imagem? Então eu posso, sim, reutilizar várias coisas. Sua garrafa PET, então, gente. E isso aí vai estimular o quê? A minha criatividade bacana, né? Bem bacana isso aí. Bom, como algumas tintas guache, como vocês já viram a gente fazendo aqui, pincéis, né? Tesouro e cola podem ser criados bonecos de caixa. Lembra do nosso fantoche? Pois é, ele foi criado o quê? E a caixinha de leite, materiais que foram reutilizados aqui de aulas passadas, né? Você pode fazer aí instrumentos musicais. Já tentaram? Pois é, você pode fazer instrumentos musicais, né? Com lata de leite. Pode fazer brinquedo de garrafa PET, pipas, né? Carrinhos com o que você tiver na mão. Que tal fazer um carrinho aí, né? Utilizando aquela garrafa de refrigerante que sobrou do almoço aí do final de semana, né? Então, tudo aí que vocês olhem direitinho, será que eu posso reutilizar isso? Que tal pesquisar e trazer aí algumas ideias tipo essa, dessa imagem? Porque nem todos os materiais, gente, isso é importante também dizer para vocês, nem todos os materiais, eles podem ser reutilizados na produção de brinquedos. Alguns exemplos, tipo lâmpadas, nem pensar. Pilha, garrafa de produto químico, passem longe, né? Bom, mas a gente pode não reutilizar aí com os brinquedos, mas a gente pode dar o quê? Um bom destino para cada um deles. Lembrando que, Pró Maria, lembrando que a gente pode voltar aí a nossa coleta seletiva, né? Pelo fundo de coleta da pilha. Onde é que eu posso descartar isso aqui para não machucar ninguém? Então, tudo aí tem que ser muito bem pensado e vocês podem aí fazer tudo isso direitinho. Bom, se o brinquedo, ele estiver quebrado, ele pode ser consertado e doado. Quando não tem mais conserto, aí você vê uma maneira legal e bacana de fazer esse descarte. O mesmo pode ser feito quando a criança deixa de usar determinado brinquedo. Você aí, né? Deixou de usar determinado brinquedo, por que não empresta? Por que não doa para alguém que vai poder brincar aí? E só em vez de deixar ele lá encostado, né? Uma sugestão, né? Que aí a gente vem trazendo para vocês, né? É fazer com que esse brinquedo chegue aí à mão, né? Às mãos de outras crianças, né? E essas crianças... Pensar o seguinte. Que se eu tive condição de ter esse brinquedo, pode ser que aquele meu coleguinha de sala não tenha. Então, vamos compartilhar. Passamos, gente, por um momento tão difícil, tão difícil aí no mundo inteiro, que é importante a gente trazer aí essa questão de ajudar o outro. Não estou usando mais essa boneca, não estou usando mais esse carrinho. Então, eu posso doar. Olha, fala aqui com o seu responsável. Posso? Consulta ele e depois faz aí a doação desse brinquedo. Tá? Isso é bem bacana. A parte que os meus amores gostam tanto. Mãos na massa. E o que será que vamos produzir hoje, né? Bom, vamos precisar de caneta, tesoura sem ponta. Se na sua casa não tiver uma tesoura sem ponta, lembrar de que pode utilizar uma com ponta, mas tem que... Quem vai usar? Um responsável. Você vai precisar de ajuda. Régua, papelão, né? Ou caixa de sapato. Vamos reaproveitar aí, né? Palitos ou canudos, né? A mágica vai acontecer. A promaria vai se mudar e vai explicar aí como que a gente vai fazer isso aqui. Tá? Nosso espaço já está aqui completamente montado, né? Aqui, olha, o nosso material de colorir, que a próxima Suzana trouxe pra gente. O nosso estojinho aqui. Narutinho pra nox. E régua, o nosso papelão. A Pro deixou isso aqui, né? Porque a gente vai utilizar isso aqui como molde. A gente vai precisar desenhar aqui dois discos, né? Vamos desenhar aqui, ó. Esse aqui. E vamos fazer um maiorzinho, tá? A Pro vai desenhar esse. E depois a Pro vai desenhar um, né? Aqui, ó. Você pode usar uma coisa maior aí na sua casa. E aí, o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos fazer uma roleta. Pois é, conhece a roleta? Não tem só em cassino, não. Desenhou, olha só, os dois círculos aqui, né? Um maior e um menor. Você vai fazer o quê? Recortar. Olha só, gente. Reaproveitando mesmo. Ó. Pede ajuda de uma pessoa adulta, né? Caso você não consiga. Pro, eu não tenho papelão assim, não. E aí, o que é que eu faço, gente? Que papelão duro. O que é que eu faço? Você pode utilizar, por exemplo, né? Uma cartolina. Não sei se é uma cartolina, vai ficar legal, não. Mas você tenta ver um outro material. Um emborrachado. Se você tiver já utilizado aí na sua casa. Mas eu acredito, gente, que a maioria de vocês tem aí uma caixa velha. Se não tiver, quando o responsável de vocês for lá no mercado, o que é que você pode fazer? Você pede e avisa, né? Olha só. Eita, a Pró Maria já conseguiu fazer um círculo. Vamos para o próximo. Ó, um círculo aqui. O microfone quase cai. Falha nossa. E aí, no que é que consiste, né? Você vai fazer um jogo. E esse joguinho aqui, gente, vocês não estão entendendo, não. Depois, você vai poder, ó, aprender continhas com ele. Você pode brincar aí com um responsável, né? Ou, já para cortar aqui um pedacinho. Prontinho. A Pró vai colocar aqui, né? Bom. São dois círculos, certo? Aqui. Esse círculo aqui, ele vai ter que girar. E para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tentar fazer o furinho dele aqui com uma canetinha. Ó. Vamos tentar ver o meio aqui dele, ó. O que a Pró fez aqui, ó. Tá vendo? Ó. O furinho. Aí, tenta um furinho nesse daqui também, ó. Tá vendo? Por quê, né? Vai ficar um sobre o outro aqui para poder, ó, girar. Mas, você vai fazer continhas, né? Você precisa de números. A Pró, inclusive, falou lá da régua, ó. Você pode fazer assim, ó. Marcando. Ó, olha só. Tá vendo? Essa canetinha aqui não está. Vamos tentando de canetinhas que funcionem. Deixa eu ver se esse aqui funciona. Ó, esse já funcionou. Tá vendo? E aí, você vai dividir. Por que eu preciso dividir? Porque eu preciso colocar números. Tá? Aqui eu já tenho quantos? Quatro. Né? Vamos aqui agora, ó. Vamos ver quantos números a Pró vai conseguir aqui. Vamos lá. Pode ser que a gente não consiga todos os números, né? Vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui agora vai. O bom são as canetinhas coloridas. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ô, que pena. Não couberam de novo. Mas, vamos tentar aqui. Tá parecendo uma pizza, ó, gente. A gente vai botar o móvel nesse daqui, então. Vamos lá? Vou fazer até com a régua aqui. Ou com a canetinha, ó. Divide e vai. Por que tem essa divisão, Pró? É só, na verdade, gente, pra vocês terem a noção de onde vão ficar cada um dos números. Mas você pode dividir em mais partes e colocar outros números, entendeu? Pra na hora que você for sorciar, aí vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você pode, inclusive, né, botar aqui de novo, ó. Nove. Aí vem de novo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Vários números. Por quê? Aqui você vem de novo. Já tem aqui, né? Nove, ó. Um, dois, até nove. Três, quatro, cinco, seis, sete. Aí o que é que você vai fazer? Colocou um aqui no outro. Pra que é que eu quero o canudinho? Né? Eu posso pegar o meu canudinho, ó. E só fazer assim. E, ó. E aí, eu preciso de um ponteiro, não preciso? Olha só. Eu vou, ó. Cortar aqui um pontinho. Deixa eu pegar aqui desse. Pronto. E aí eu vou girar. Vou colocar aqui. Vou botar azulzinho assim, ó. Eu posso girar assim, ó. Girei esse. Pronto. Caiu o número um. Vou girando o outro. E aí eu posso dizer, olha, Maria, a gente vai brincar agora de soma. Primeiro, ó. Vou girar aqui o primeiro disco. Caiu o quê? Quatro. Vou girar o segundo. Eu tenho que girar todos. Caiu o quê? Soma. Sete mais oito. Deu quanto? Sete mais oito. E aí você vai fazer o seu cálculo mental. A Pró vai correr aqui. Vai voltar lá pro outro espaço. Que é pra Maria não brigar com ela. Pró, Maria, correu. Espera aí que vocês façam esse joguinho, né? Tentem ali da melhor forma possível. Arrume, façam adição, subtração, que vocês conseguirem de continha. Coloquem mais números. Dez, doze, quanto vocês quiserem. E lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Coraçãozinho pra vocês. E até a nossa próxima aula.